Essa droga então estava armazenada no guarda-roupas. Isso, as equipes do Graer receberam a denúncia de que um local que supostamente funcionaria como um local de bronze e armenta artificial, na verdade era somente uma fachada para que a proprietária daquele local fizesse o tráfico de drogas. E diante dessas denúncias, a equipe do Graer deslocou até o local e conseguiu visualizar essa mulher com as mesmas características da denúncia. Foi feita a abordagem e dentro de uma sacola essa mulher já carregava aparentemente 2 kg de maconha. Em entrevista, essa mulher disse às equipes que essa droga seria de uma pessoa que estava em Jataí e que possuía dentro de sua residência, nesse local de bronze e armenta artificial, mais drogas. Dessa forma, essa mulher permitiu que as equipes entrassem na sua residência, onde foi achada aproximadamente 25 kg de maconha. Ou seja, ela morava nessa casa ou era só um local onde supostamente seria um espaço de bronzeamento? Isso, ela habitava nessa residência, no entanto tinha uma fachada também de bronzeamento artificial. No entanto, as equipes conseguiram notar que eram somente equipamentos velhos e que realmente era só uma fachada e esse bronzeamento artificial para que ela conseguisse vender essas drogas. Ou seja, quem passava na rua imaginava que certamente ali funcionava realmente um espaço para bronzeamento, mas lá dentro não tinha quase nada disso, né? Exatamente. Era apenas uma fachada mesmo, um artifício, né? Um ardilo que essa mulher utilizava para comercializar essa maconha. Ela já tinha antecedentes, tenente? Já tinha um antecedente criminal sim também por tráfico de drogas. Ou seja, já era do ramo, né? Já era traficante, já tinha sido presa antes. Agora, de novo aí, com 25 quilos de maconha, essa droga encontrada na casa dela. Agora, como já tem antecedentes, a justificativa que a droga não era dela não pega muito bem, né? Exatamente. Em entrevista também, ela disse que comercializava essa droga e até mesmo, às vezes, até para fora da cidade. Agora, gente, é muito comum, né, tenente, utilizar mulheres, né? Mulheres assumindo o controle, às vezes, da venda de drogas quando o namorado ou companheiro acaba sendo preso, né? Exatamente. Não só a contabilidade, mas também até o próprio comércio, esse ramo na parte feminina vem aumentando sim.